Sou Mirabel Alves, sou presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos e entendo que a 11ª Mostra Cinema e Direitos Humanos é uma oportunidade para discutirmos os temas relacionados a direitos humanos em conjunto com a arte que o cinema oferece, com essa reflexão que o cinema oferece, com a sensibilidade que o cinema oferece, que pode proporcionar ao público uma outra visão, outra leitura sobre os temas relacionados a direitos humanos. É muito importante a participação de todos, porque são temas relevantes de interesse de toda a sociedade. Nós convidamos todos e todas para essa mostra que ocorrerá entre os dias 5 e 9 de junho no MISA, lá em Jaraguá. Legenda Adriana Zanotto